Vamos lá galera, questão 13 aí na nossa lista de revisão para a prova do Fuseiro Naval. Se duas retas paralelas distintas interceptam-se em uma transversal, então os ângulos, espaços, são suplementares. Complete corretamente a setença abaixo. Então é só, quando nós fizemos essa matéria, nós vimos três tipos de ângulo. Não foi isso? Você viu assim, vamos relembrar aqui. Você viu que essa questão é tão rápida, se você lembrou de cabeça já. Ela está com a teoria afiada, você já é marcar a opção e sair para o abraço. Olha só, lembra aqui. Eu tenho duas retas paralelas, RS são paralelas, são distintas, porque não tem nenhum ponto em comum. É isso que ele quis dizer para a gente. Então olha só, a gente tinha um tipo de ângulo assim. Esse ângulo está desse lado e esse aqui, ele chama de ângulos alternos. E ângulos alternos são congruentes. Aí ele fala aqui, são suplementares. Então alternos. Ah, o que é alternos externos? Pode ser esse? Deixa eu só voltar aqui rapidinho na minha figura. O que seria os alternos externos aqui? Por exemplo, se eu tenho esse cara aqui, que é externo, o seu alterno está aqui. Aqui está reta para a transversal e tem que estar em lados opostos à transversal. Está vendo? Externo, externo. Interno é nessa região aqui, como nós comentamos na aula. Então ângulos alternos externos. Tanto ângulos alternos externos ou internos, ou seja, ângulos alternos de qualquer natureza, são sempre congruentes, são sempre iguais. Beleza? Então, alternos está fora. Aqui, olha só. Sandro, o que é ângulo oposto pelo vértice mesmo? Só assim, olha. Esse cara que está aqui, por exemplo. Tem o mesmo vértice comum, são ângulos opostos pelos vértices. Beleza? Então, ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então, ele está fora aqui. Tá? Beleza? Agora vamos aqui, vamos continuar. Vamos continuar ali. Agora ele fala, aqui nós temos ângulos colaterais. O que seriam ângulos colaterais? Por exemplo, está vendo esse ângulo aqui? E esse, ó. Pertence a uma mesma lateral aqui. São ângulos colaterais internos. E ângulos colaterais são suplementares. Sabe por quê? Olha só. Aí é bom que a gente já mata a charada do correspondente. Está vendo esse ângulo que está aqui? Esse ângulo aqui interno. Ele, em relação a esse cara que está aqui, ó. São iguais. São correspondentes. E, ó. Olha a soma desse cara aqui, ó. Vou chamar ele aqui de X para vocês lembrarem. X. X. Chama-se aqui de Y. Aqui, ó. Y mais X é o que? É um ângulo raso de 180 graus. Quando eu somo dois ou mais ângulos e essa soma dá 180, é chamado de suplementares. Então, ângulos colaterais são sempre suplementares. Seja eles internos ou externos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, então vamos lá. Questão 14 aí. Na questão 14, nós temos o seguinte. Observando as figuras abaixo, o valor em graus de X menos Y, não é? Olha só. Como que a gente fazia isso na aula para achar esse X aí? Quando você tinha o que a gente chamou de teorema dos biquinhos, não é isso? A gente podia trazer paralelas nesses bicos aqui, ó. Nesse, nesse aqui, paralelas. As duas existentes. Ou você traçava uma reta, separando esses bicos. E eu costumo sempre pegar primeiro com quem está com a variável. Os bicos ficaram para cima. X. X mais 30. X mais 30 graus. Isso tem que ser igual a quem ficou para baixo. Quem ficou ali para baixo? Fiquei com 65 graus mais 40. Tranquilo? Eu quero o X. Vou isolar o X. Aqui eu tenho 65 mais 40. Vai dar 105 graus. Menos 30. Graus, não é isso? Eu quero o X. Vou passar para lá, subtraindo. Já que ele está somando. 105 menos 30 é 75. Deixa aí. X é 75. Agora vamos achar Y. Tranquilo? Olha só. Vamos olhar aqui. Vou redesenhar essa figura aqui para você ver. Quando você tiver dificuldade de visualizar, redesenhe a figura. Quantas vezes for necessário. Primeiro, eu vou desenhar esse ângulo aqui. Só essa reta aqui. Que tem aqui. Esse cara aqui é 150 graus. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui, ele vale 150 graus. Logo, esse aqui vale 30. É isso? Esses são suplementares. Vale 30. Esse aqui é 150. Aqui é 30 para chegar a 180. Beleza? 30. Se esse cara é 30, aqui vale 30 também. 30 também. Seria aqui. Aqui vale 30. Aqui vale 30. Aqui também vale 30. Beleza? Seria isso na figura. Beleza? Agora eu vou desenhar novamente essa figura. E eu quero que você perceba que a reta que eu estou traçando agora é essa aqui. Vou traçar essa. E presta atenção no que está acontecendo aqui. Ó. Aqui eu tenho um ângulo de 15 mais 30. Então, esse ângulo aqui, ele vale 55 graus. Confere. 55 graus. E aqui eu tenho o meu Y. Y. Tá? Então, esses ângulos são ângulos alternos. E ângulos alternos são congruentes. Então, Y é igual a 55 graus. Sandro, da onde surgiu esse 55 graus mesmo que eu fiquei um pouco perdido? Então, observa aqui. Olha só. 30 é esse ângulo que está aqui embaixo. Só que o ângulo que eu redesenho aqui embaixo é esse ângulo que vem dessa reta até a reta R que está aqui embaixo. Beleza? Chama-se de reta T que está aqui embaixo. Tá vendo? Essa reta T aí. Beleza? Então, dessa inclinação até aqui, vale 55 graus. Beleza? Só que ele não quer X, não quer Y. Ele quer a diferença entre eles. Ele quer a diferença entre X menos Y. 75 menos 55 vai dar o quê? 20 graus. Gabarito entra B. Gabarito aí, procede. Fiu? Vamos fazer a próxima aí. A próxima é uma questão antiguinha da Ian aí, tá? E aqui na figura ficou faltando um pedaço. Eu sei que na sua folha aí tem... Tá bonitinha a figura aqui. Ficou faltando. Desculpa aí, nem percebi na hora de digitar aqui. Mas na sua folha está assim, bonitinha. Ó. Opa. Tá assim. Beleza? Olha só, ele fala que essas retas são paralelas, né? Isso. Se elas são paralelas, cara, nessa figura aqui, esse ângulo aqui, esses são ângulos que é correspondente, eles são iguais, ó. Imagina o seguinte, se você trouxesse esse ângulo aqui pra cá, essa reta, e faz ela ficar em cima dessa reta coincidente, né? Paralelas com todos os pontos comuns, são retas coincidentes. Então, são ângulos iguais. Então, aqui eu posso igualar, ó, 5x mais 20 graus é igual a 80 graus. Beleza? Uma das maneiras que eu gosto de fazer, não sei se é a melhor, é dividir todo mundo por 5, já que todo mundo é músculo de 5. Se você não gosta assim, você faz o seguinte, ó, 5x é igual a 80 graus. Vou passar o 20 diminuindo. 80 menos 20, 60. Então, 5x é igual a 60 graus. x vai ser igual a 60, dividido por 5. x igual a 12, não é isso? x igual a 12. Então, x igual a 12 graus é o que ele quer saber, o valor de x. Acho que é isso que ele quer saber, né? Ó, o valor de x é igual a 12. Beleza? Vamos fazer mais aí, vamos lá.